Eu desenvolvi o meu primeiro site, e melhor do que isso, eu entendi o básico sobre como todos os sites funcionam, aprendendo sobre HTML e CSS. E se você nem sabe o que são essas coisas, relaxa. Tudo que você precisa é de uma folha de papel. Sim, só isso. Só que tem que ser uma digital, então o bloco de notas. Só que antes, eu preciso que você assista a todos os outros vídeos da minha série Aprendendo Programação do Zero. Eles são essenciais pra você entender as coisas que eu vou falar aqui. Porque neles eu mostro esse mapa de estudos aqui, que é o que eu tô me baseando, né? O único problema é que eu passo a maior parte do tempo que eu devia estar estudando assim. Mas, nele, literalmente o primeiro tópico é o HTML. HTML é uma linguagem de marcação, que serve pra estruturar o conteúdo de um site. Nele você pode definir os elementos, como o título, os parágrafos, as imagens, e tem praticamente em todo o site que você entra. E é por isso que você só precisa de um bloco de notas. Você não precisa baixar nada que leia um código HTML, porque você já tem um que ler. O seu navegador. Ele é feito pra interpretar as páginas que você entra, e ele faz isso pelo HTML. Então, num bloco de notas aberto, você pode escrever só um Olá, Mundo. E ao invés de salvar o arquivo como txt, você salva como .html. Aí, o ícone vai deixar de ser uma folhinha de papel, e vai ser o ícone do seu navegador. Que é o que vai ler aquilo. Então, quando você clicar, vai abrir uma página na web. E vai tá lá, Olá, Mundo. Nesse momento, a minha cabeça explodiu. Eu achei que seria muito mais complexo que isso, começar uma página. Eu ouvia tantas pessoas falando de desenvolvimento web, HTML, que eu tinha até medo de começar e acabar invocando uma entidade mística sem querer. Mas ainda tá faltando alguns elementos pra isso virar uma página mesmo. Na verdade, tá faltando todos eles. E pra isso, você usa as tags. As tags são uma forma de você passar uma informação pro navegador, sem que isso fique visível pro usuário. Por exemplo, a tag Doctype, que é geralmente a primeira, serve pra dizer qual versão do HTML tá sendo usada. Que, no caso, é a mais recente. Então, é só colocar Doctype HTML. E toda a tag se coloca dentro desse bagulho aí. Então, não esquece de colocar. Mas já vou logo avisando que você vai esquecer o tempo inteiro. A tag HTML diz que tudo que tá dentro dela é um código HTML. Então, você coloca uma pra abrir e uma pra fechar. E pra fechar, você sempre coloca uma barra. Dentro, vem a tag Head, cabeça. Que é tudo da página que não é exibido na página em si. Como a aba ali em cima, por exemplo. Depois, a tag Body, que é tudo que tá dentro da página mesmo. Aí, H1 pra títulos. P pra parágrafos. E eu até aprendi sobre uma tag chamada IMG. Que faz com que você consiga colocar uma foto dentro da página. Assim, eu fiz esse cartaz de procurada aí que ficou sensacional. E eu tava me virando muito bem até. Se você tá estranhando que nesse vídeo eu não tive nenhum problema. Não fiquei perdido. Nem nada que fizesse eu querer jogar meu computador fora. Isso é graças ao curso gratuito de HTML e CSS de novo do Gustavo Guanabara. Esse homem é um gênio, cara. Ele tem uma porrada de curso de graça no YouTube. Ele carrega o mercado de programação nas costas. Se a gente entrar no mercado de trabalho, é graças a ele. E vendo ele ensinar HTML, me fez lembrar de uma coisa que eu fazia há muito tempo quando eu era criança. Todo site tem como você clicar com o botão direito e ir em inspecionar. E ver todo o código fonte HTML da página. Inclusive, você pode fazer isso nas suas mesmo. E ver lá que o código é o mesmo. Mas quando eu era criança, eu usava essa ferramenta de inspecionar do Google pra editar o HTML das páginas do YouTube. Achando que eu tava hackeando os canais e que o FBI já tava vindo atrás de mim. Mas óbvio que essas mudanças só acontecem pra você que tá fazendo. Tanto que elas desaparecem quando você atualiza a página. Então pode ficar tranquilo. Mas ainda assim, pode ser muito útil pra quem tá estudando desenvolvimento web, essas coisas. Eu sempre achei muito legal poder ver as senhas censuradas no asterisco, mudando o tipo de password pra texto. Mas agora que eu mostrei o Facebook, talvez você tenha notado uma certa diferença entre uma página profissional e as que eu tô fazendo. Eu vou dar 5 segundos pra você tentar descobrir o que que tem de diferente. Sim, se você reparar bem, dá um certo zoom ali, você consegue perceber que os meus sites são muito feios. E pra resolver isso, você usa o CSS. Mas antes, eu tenho que dizer que até esse momento eu tava fazendo tudo pelo bloco de notas do PC ainda. Tal como os maias e encas faziam. Mas eventualmente eu baixei o Visual Code Studio. Que é um editor de código que facilita muito na hora de editar e visualizar o que você tá fazendo. Ele é todo coloridinho assim, sugere as tags que você tá querendo. E ainda tem a opção de fornecer todos os códigos básicos do HTML automaticamente, por exemplo. E voltando pro CSS, ele é uma linguagem de estilização. Serve pra mexer com a parte visual das feiuras que eu tava fazendo com o HTML. Como as cores, as fontes, os tamanhos. Toda a parte visual fica com o CSS. Ou seja, das duas linguagens que eu falei até aqui, uma marca os elementos e a outra estiliza eles. Eles não programam, eles não tem características básicas pra se programar. Não tem como fazer cálculos com elas, não tem como criar funções, não tem if, else, loop. Nem como armazenar ou gerenciar informações usando só elas. Isso porque HTML e CSS não são linguagens de programação. Elas são linguagens, mas são de marcação e estilização, respectivamente. E uma coisa que gerou muitos comentários no primeiro vídeo foi porque eu citei CSS como uma linguagem de programação. Você precisa de uma linguagem de programação. A linguagem que você vai falar com ele. E existem várias, tipo JavaScript, Python, CSS, PHP. Cada uma delas é um pouco diferente e tinha suas próprias características e especificidades. E Python, CSS... Mas beleza, agora que eu tô estudando CSS, eu entendo melhor o porquê disso. E como elas não programam, você vai precisar de outras linguagens pra fazer páginas mais complexas. Como a linguagem JavaScript, que é provavelmente a mais utilizada pra desenvolvimento web hoje em dia. Inclusive tá no meu roadmap ali, e é a próxima que eu vou ir atrás. Porque são as linguagens de programação que vão fazer as coisas como as interatividades, animações, controle de multimídia, armazenamento de dados. Inclusive, tem uma extensão no Google Chrome que você pode usar pra desativar as linguagens de programação dos sites. E você pode ver como eles ficam só com HTML e CSS. Ah, coisa amorosa! Mas antes de me aprofundar no CSS em si, eu pude dar uma olhada em como é o desenvolvimento de um site um pouco mais avançado. Isso porque eu tenho dois amigos que apresentam um podcast aqui na minha cidade, o CortezCast. E Julian, que já apareceu aqui no canal, junto com outros caras, estão criando um site pra esse podcast. Que vai ser só front-end, com os links do canal, mostrando a equipe e tal, tudo bem simples. E enquanto o Julian tava fazendo, eu entrei em caldo Discord com ele pra dar uma olhada. E cara, eu me senti igual quando você pula o tutorial e vai direto pra gameplay sem querer. Tinha muita informação pro iniciante, mas foi interessante. Eu queria poder colocar o áudio dele explicando certas coisas aqui no vídeo, mas o áudio corrompeu e virou saudade. E falando em Discord, eu tenho um servidor aqui do canal, focado em programação, principalmente pra iniciantes. E eu queria agradecer muito a todo mundo que tá ajudando a manter esse Discord ativo. Já tem mais de 2.500 membros e a gente tá planejando mais coisa pra lá ainda. Então, se você ainda não entrou, o link tá aí embaixo, no comentário fixado. Eu, no momento, tô estudando CSS agora, mas isso fica pro próximo vídeo. Se você tá gostando dessa série, deixa um like, um comentário e compartilha com algum amigo seu que gosta de programação, sei lá. É isso, rapaziada. Valeu.